Rodinei, pé direito, levantou, subiu, Prachedes, gol do Inter! Bruno Prachedes, 18 aninhos, 18 aninhos! Bruno Prachedes vai lá no alto, se o time do Goiás é formado por gigantes, pega essa! Subiu muito, subiu demais, subiu muito, assim como o Inter que não para de subir na tabela, que não para de ganhar, para chegar a quinta vitória seguida, São Paulo! Segura tua onda aí, São Paulo! A diferença que foi de 9, que caiu para 6 no meio de semana, está sendo ainda mais encurtada! Cai para 3, e a joia colorada de 18 anos, Bruno Prachedes! No novo ciclo colorado, que quer e que tem a meta de 40% de utilização da base no profissional! Na quinta, o menino de 20 fez, o Caio Vidal! Hoje é a vez do menino de 18 aninhos! Bruno Prachedes, um grande cabeceio para o gol! E o Inter está encostando, colando no São Paulo! Torcedor colorado que acredita, que sonha, que está mais do que nunca respirando, pensando, acreditando no título do Campeonato Brasileiro, o imprevisível brasileirão! Prachedes, gol do Inter! Estava difícil por cima, estava difícil por baixo, e aí veio uma bola parada, que geralmente dá muito resultado em vários jogos! E apareceu o Prachedes, mais um integrante da creche vermelha! E ele acabou não desperdiçando o Bertoncello! E assim como foi com Caio Vidal na última quinta, Bruno Prachedes marca seu primeiro gol como jogador profissional do Inter, depois de 27 partidas com a camisa colorada! A quinta vitória seguida do Inter no Brasileirão, deixa o time colorado apenas 3 pontos atrás do líder São Paulo!